Cerca de 70 alunos da Escola Estadual Aloysio Pinheiro irão participar desse projeto, que retornou às aulas na última sexta-feira, dia 13, em Rolim de Moura. As aulas serão com os senseis Leandro Gomes e José Junqueira. Em maio agora já vai dar, vai interar dois anos de projeto aqui na escola, né? E esse ano, 2018, nós estamos iniciando esse projeto, um pouquinho de atraso aí, devido a um probleminha com questão de tatame, mas nós conseguimos os tatames aí para a gente voltar com esse projeto que estava ajudando muitas crianças aqui e estava sendo muito cobrado pelos pais e alunos para retornar esse projeto. Então hoje, nós estamos dando um pontapé inicial desse ano de 2018 e deixo aqui o convite para os alunos que já faziam parte do projeto e alunos novatos que sejam aqui da Escola Aloysio. O judô traz benefícios para as crianças e adolescentes, proporcionando um desenvolvimento físico, psíquico e social de forma integrada. Principalmente a questão de disciplina. Muitos pais vêm aqui me agradecer, professores, mas pela melhora do aluno em casa, na escola, até mesmo na igreja, sei lá onde ele frequenta. Ele vem agradecer essa melhora e a gente fica muito feliz, mas não fui eu que fiz, foi o judô que fez, né? O que o judô me fez bem, eu estou passando para os alunos agora, como faixa preta, a gente tem que estar sempre disposto para ajudar os outros alunos. O COI e a Unesco, essas instituições, colocou o judô como o esporte mais indicado para as pessoas de 4 a 24 anos. Na matéria que eles colocaram lá, até falaram que se você tem interesse de praticar um futebol, um vôlei, algum outro esporte, começa com o judô, que você vai ter uma base para você chegar nesses esportes que você realmente gosta, que você quer. E também saiu uma nota, uma matéria, falando que agora procura muito grande por idosos, senhores e senhoras, procurando o judô para poder praticar para que na hora de cair, na hora que tem aquele impacto no chão, ele saiba cair de uma forma que se machuque menos. Então é muito interessante você ver aqueles senhores cabelo branco, com a faixinha começando, uma faixa branca, uma faixa cinza começando ali, porque ele está buscando na verdade a qualidade de vida e a questão também principal é que a gente sabe muito bem que tem muito acidente doméstico com idosos que acabam quebrando, fraturando a perna, um braço e o judô está ajudando esses idosos nessa questão também. Para participar do projeto, os alunos devem apresentar bom rendimento escolar, sem ocorrências disciplinares após o início da participação nas aulas. Esse projeto não é um projeto que a gente chegou e falou, vamos montar o projeto e dar aula de judô, não, tem um projeto por escrito, como se fosse um projeto acadêmico, tudo certinho, com todos os requisitos. Um dos requisitos, primeiramente, seria ser aluno da escola, a gente dá prioridade para os alunos da escola e com isso a gente também trabalha os alunos em questão de sala de aula, no conselho de classe, então esse aluno tem que estar bem na escola, mas também nós recebemos indicações de professores, esse aluno aqui está meio rebelde, está um pouco com uma nota ruim, tem como incluir ele, a gente dá um jeito, a gente inclui ele também, sendo da escola Luísio. E muitos também me procuraram, tendo a saber qual requisito para poder entrar, não sendo do Luísio. Aí esse requisito é um pouco mais detalhado, a gente tem que conversar um pouco, conversar comigo, a gente vai analisar o caso desse aluno de outra escola, a gente conversa com o diretor da escola, que é o Gil do Rocha, e a gente analisa esse caso e esse aluno que não é do Luísio pode ou não entrar no projeto também. Mas assim, nós temos bastante vagas esse ano. Prepara as crianças, adolescentes e jovens para a convivência harmônica em seu ambiente social e estimula o interesse pela competição sadia. Murilo já faz parte do projeto desde que iniciou e recomenda. O judô significa para mim uma luta, para você aprender e para os campeonatos lutar. E para quem queira participar, o que você recomenda como já frequentador aqui praticamente há mais de um ano? Comprar roupa e treinando. Você acha que vale a pena? Vale. Você gosta de estar aqui do dia treinando, aqui lutando? Gosto. O esporte possibilita trabalhar a educação, saúde e qualidade de vida na formação do caráter de cidadãos íntegros e comprometidos com o que fazem. E a pequena Ana estava ansiosa para voltar aos treinos. É muito legal e eu estava esperando muito, eu estava muito ansiosa para chegar. E para quem quiser fazer, o que você recomenda? Ah, que venha, né? É bom? Muito.